E aí rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria dar uma dica pra vocês O Portal dos Créditos tá com algumas promoções muito bacanas E você que tá ligado aqui no canal já sabe que Você que é do canal Bruno Clash Com o cupom que vai tá aqui embaixo na descrição O cupom BRUNOCLASH Você consegue aí ainda uma porcentagem bacana de desconto na compra das suas gemas Então não perca tempo cara Já entra lá no site do Portal dos Créditos E compra suas gemas Mete o cupom de desconto BRUNOCLASH Que você vai conseguir por um preço muito bacana E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Vocês tão vendo aí ó Eu tô no clã aqui e olha as contas que eu tenho aqui no clã Uma conta nível 9 que é essa E uma conta nível 3 rapaziada E essa é a mágica Essa é a conta nível 3 com cartas todas nível 1 rapaziada E o que vai acontecer é o seguinte A Supercell e o Clash Royale hoje dão uma pitadinha aí no sneak peek Da próxima atualização Onde eles mencionam o que vai acontecer Nas batalhas amistosas Os níveis serão igualados para o nível de torneio Então se você tem uma conta menor que nível 9 Por exemplo nível 6 Ou nível 3 como a minha Você na hora que batalhar amigável com alguém do seu clã Ou seus amigos Você vai virar nível 9 E se seu amigo ou do seu clã tiver uma nível 10, nível 13 Vai virar nível 9 Os dois vão batalhar com nível 9 rapaziada Como está acontecendo aí agora neste vídeo Os dois estão nível 9 Apesar de um ser 9 e outro 3 Na batalha ambos são nível 9 rapaziada Vocês vão ver aí que acontece isso Para poder equilibrar Se é bom, se é ruim Não sabemos, mas é justo Para você poder batalhar e brigar na mesma condição que o seu adversário O que acontece Isso daí também vai funcionar para as cartas Então se você tiver uma carta nível 2 Ou nível 3 Ou nível 7 E o seu parceiro Que você for jogar contra For nível 9 Como eu sou ali nessa conta E tiver cartas comuns nível 9 Ou outras cartas que estão na regra de torneio Na hora que você for batalhar com ele Se a sua carta for menor que o nível de torneio Ela também vai igualar para o nível de torneio Como também o nível A torre do seu rei Então tudo vai ficar sob os níveis do torneio Isso vale para torneios? Isso vale para desafio Bruno Clash? Não Isso vale apenas para batalhas amigáveis Seja dentro do clã Ou pela aba de amigos lá em cima rapaziada Agora eu vou inverter Eu coloquei uma conta nível 13 Para vocês verem que acima também desce E vou permanecer com a nível 3 lá normal Eu estava nível 3 contra uma nível 9 Então a nível 3 subiu para 9 Agora eu estou com uma 3 e uma 13 Então o que vai acontecer A 3 vai virar 9 E a 13 vai virar 3 E vocês vão ver aí Eu vou soltar as cartas nível 1 Que eu tenho na minha conta nível 3 Para vocês verem que elas se transformam As cartas comuns se transformam em nível 9 Olha aí rapaziada Soltando as cartas comuns Dessa conta nível 3 Que agora virou 9 E as cartas que eram nível 1 Viraram nível 9 Para equilibrar Como eu disse para vocês rapaziada Essa é a mudança principal Desse sneak peek Número 1 Temos alguns sneak peek extras Eu vou trazer isso daí Em um próximo vídeo Algumas coisas que mudaram também Que são muito bacanas E que de repente Vocês não perceberam ainda Ou não tiveram essa informação Ou não viram em nenhum lugar rapaziada E vocês estão vendo aí Como eu estou nesse Nesse replay aí Mostrando para vocês Que o cemitério realmente ficou Do nadão rapaziada E aí vocês gostaram Dessa novidade Dessa batalha Equilibrando os dois níveis Num nível só Como nos torneios Como nos desafios Porém se você fosse nível 8 Você vai virar nível 9 rapaziada E aí curtiram? É mais justo não é? Então deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Para eu poder saber se vocês curtiram Menciona aqui embaixo Se você curtiu ou não E se você quer ganhar um salve Num momento salve ou não rapaziada Espero que vocês tenham curtido E fica de olho Porque logo mais Eu estou voltando aqui rapaziada A qualquer momento É o seguinte Vocês estão vendo aqui do lado Tem dois vídeos Também para vocês acompanharem Se você perdeu Já clica aqui nos vídeos do lado Para você ver E também deixar seu like Comentar neste vídeo Cada mais comentários que vocês colocam Vocês também tem chances Para participar Do momento salve Então é isso né rapaziada Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau